Praia Grande, litoral de São Paulo, pra mostrar uma outra grande realização da vida do Neymar. Agora, no esporte espetacular. Eu gosto de assistir. Muita coisa de cinema pra mostrar, né, cara? Gol de cinema, jogada de cinema. Meu Deus, meu Deus. Já tenho um pouquinho de história pra contar pro meu filho. Mas sempre tem alguém que volta à tona, que não entende direito. Mas espero que entenda esse assunto e encerre logo. Não é deixar em paz, que deixe meu pai em paz. O homem tá calmo, então, gente. Acabar com esse negócio de Neymar tá nervoso, então. Tá calmo, tá tudo bem. Eu quero muito. Quero muito jogar no Piers. Tô deixando a vitória aqui, que eu quero jogar no Piers. Eimar, obrigado. Eu que agradeço. Mais sucesso. A bola é tua, parceiro. Valeu. Então vamos brincar com ela. Vamos brincar. Valeu, galera. Espósito espetacular. Valeu, Neymar. Obrigado.